Eu inicio a minha fala dizendo da minha admiração pela Polícia Federal, da minha admiração pelo trabalho que essa instituição tem feito ao longo do tempo e em particular depois que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu, quando passou a ter muito mais liberdade de atuar e muito mais eficácia na sua atuação contra o crime. Tenho admiração imensa pela Polícia Federal e talvez por isso seja para mim tão constrangedor participar de uma audiência como essa. Quero dizer também que o nosso governo, o governo Bolsonaro, tem o interesse, a partir da atuação dos ministros do meio ambiente e da economia, da agricultura, de fazer o equilíbrio entre a necessidade real de se preservar o meio ambiente, mas também de desenvolver a economia do país. Isso ficou muito claro quando da fala do nosso presidente Bolsonaro na reunião da Cúpula de Líderes sobre o Clima, em que ele tratou sobre a antecipação da neutralidade carbônica de 2060 para 2050, falou sobre a meta que o nosso governo assumiu para zerar o desmatamento ilegal até 2030, 50% de redução de emissões de carbono até 2030 e muitos outros compromissos e programas de sucesso conduzidos pelo nosso competente ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Importante dizer também que nós não compactuamos com qualquer crime ambiental. Se algum crime ambiental tivesse sido cometido nesse caso e em qualquer outro caso, que os responsáveis sejam punidos, mas que sejam punidos dentro do devido processo legal, respeitando-se todas as normas constitucionais e legais do país que dizem respeito ao meio ambiente e as normas penais que dizem respeito, por exemplo, às competências territoriais. Ficou muito claro para mim, primeiro, que houve diversas reuniões que o ministro do meio ambiente foi provocado por parlamentares e também por integrantes de outros ministérios, como a Casa Civil, como a Secretaria de Governo, como o próprio Ministério da Justiça. Ele foi provocado, então, por autoridades legitimamente constituídas, representantes dos seus respectivos estados, senadores, deputados, em consonância com a ação de outros ministérios, Secretaria de Governo, Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, a partir dessa provocação, foi até o local, junto, inclusive, coordenadamente, primeiro, com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Tércio. E foi a primeira vez, inclusive, a segunda vez, com a presença do doutor Rubens, que é o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Polícia Federal. Então, em nenhum momento o ministro, o Ricardo Salles, esteve presente de maneira isolada. Ele foi no contexto de provocação. e eu li todas as manifestações também do ministro, em nenhum momento ele condenou ou inocentou nenhuma das empresas ou pessoas envolvidas. A cobrança do ministro foi sempre no sentido de celeridade, inclusive de permitir que houvesse e que haja, essa é a nossa esperança, a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, que haja a preservação do meio ambiente, que nós venhamos a garantir que as populações, também lá do Amazonas, do Pará, da Amazônia como um todo, tenham um meio de subsistência que seja adequada à preservação do meio ambiente, mas que também garanta a subsistência das pessoas através de atividades legais. Esse confronto público entre uma autoridade policial e um ministro de Estado, ainda que o senhor tenha as convicções policiais e as convicções que amparam a queixa crime que o senhor fez no Supremo Tribunal Federal, esses embates públicos não são bons para ninguém, se o senhor, delegado, tem alguma aspiração política, porque esse tipo de exposição à vinda, há duas comissões que são, na minha opinião, flagrantemente incompetentes para receber uma autoridade policial para tratar de um tema que não é atinente, respeita a decisão do presidente da comissão, mas não é competência dessa comissão tratar sobre isso, se essa atitude não tem um viés político. Resta claro, da leitura das competências dessas comissões, que não há qualquer competência relativa ao meio ambiente. Nesse sentido, senhor presidente, tendo em vista que uma audiência pública deve ser acerca de temas atinentes à sua área de atuação, e considerando que nós temos uma comissão que é diretamente voltada para os temas ligados ao meio ambiente, que é a comissão presidida, inclusive, pela deputada Carla Zambelli, que se encontra presente, não há razão de ser realizada essa audiência com o objeto acerca de notícia crime contra o ministro do meio ambiente. Dizer que é muito estranho, são tempos estranhos ver aqui o PT pedir por powerpoint. Durante muito tempo nós vimos o PT criticando a postura de autoridades policiais ou do Ministério Público que expuseram as suas teses jurídicas em torno de um powerpoint e ver isso aqui, confesso que é algo inusitado para mim.